Eu, Zombie Rush, vou ensinar aqui pra vocês também, muito fácil, muito simples, nada de dificuldade, ok? Vai demorar um pouco esse vídeo aqui, então eu recomendo você deixar o like antes, se inscrever no canal, ativar a notificação, gravar vários vídeos sem seg hunt, então muito importante, beleza? Beleza, cara, então é o seguinte, esse mapa aqui é o Zombie Rush, vai tá na descrição também pra você aí, quando entrar todos os eggs eu vou tá deixando na descrição, beleza? Bom, vamos pegar um mapa fácil aqui, cara, vamos pegar esse aqui, né mano, esse aqui é um pouquinho mais fácil. Então, eu tô recebido VIP, mas você pode fazer recebido público, tal, tal, eu sempre gravo recebido VIP, que é mais fácil, não tem gente pra atrapalhar aí, mas o tutorial basicamente é o que eu vou fazer, ok? Bom, simplesmente aqui, pra você ganhar um egg, ele é esse egg que parece um egg de bandido, né, um egg aí de faroeste, não tem nada a ver com o Zombie Rush, né, não tem nada a ver com o Zombie, mas do mesmo jeito é o egg daqui, tá bom? Esse mapa aqui é bem legal, cara, eu gosto muito dele e é fácil, tá vendo que eu tô wave 1? Acho que lá pra wave 5 já vai tá aparecendo pra você o egg, tá bom? Então você vai ter que matar esses bichos aqui, vamos fazer o mais rápido possível, pra gente já tá liberando as waves 4, 3, 2, 1, ou 4, 3, 2, 1, as waves 2, 3, 4, mas é, acho que vai vir lá pra wave 4, beleza? Eu sou da wave 4, 5, beleza, o que que vai acontecer? Vai vir um egg e simplesmente o egg vai vir te matar, cara, é só isso, tá ligado? O egg vai vir te matar, é só isso, tá ligado? Tá, deixa eu matar todos os zumbis, enquanto isso, não esquece de deixar o like, não esquece de não esquece de não esquece de não esquece, aquela coisa que todo o YouTube é, meu Deus, por que você não se inscreveu ainda, né? Acho que todo mundo que tá vendo esse vídeo também é inscrito, tá, deixa eu matar os zumbis, você pode ver que aqui embaixo tá o tanto que falta pra passar wave, né, ali embaixo, ali embaixo, aqui, aqui, ó, aqui, o Advanced, tá, eu tenho uma arma muito boa aqui, Que ajuda bastante, né, pra fazer as coisas aqui Porque essa arma aqui custou 3 mil Robux Caro pra caramba Mas vale a pena, né, cara Esse jogo aqui é muito divertido Tá, tô no Wave Wave 3, cara Então na próxima Wave já vai tá vindo Tá, só preciso matar 9 zumbis Um mapa aberto, assim, é até mais fácil Que dá pra você ter uma boa visualização Onde que tá o Egg, tá ligado? É mais fácil se você ver onde que tá ele certinho Tá, tô na Wave aqui Wave 4 Eu tô matando esse zumbi aqui no automático Mas eu tô olhando mais em volta do mapa Se você viu e eu não vi, cara Me desculpa, eu sou meio cego Mas beleza Vamos tá aguardando Tá, beleza Vamos esperar Tá, tá Eu tô analisando aqui Eu acho que ainda não tá aparecendo Tá O bom de eu gravar sem corte, sem nada É que vocês veem as minhas dificuldades, né Vocês veem as dificuldades que eu tenho E não é só eu que tenho essas dificuldades, né Que todo mundo tem Tá, deixa eu... Ali, eu acho que é ele ali Não, tá Beleza Vamos só continuar matando zumbi aqui Enquanto isso, tá no Wave 5 já Tá Não importa Vamos lá, vamos continuar matando Beleza Morre os seus bichos feitos, caramba Beleza Véi, ele tá demorando pra aparecer Já era pra ter aparecido Tá ok, velho Vamos só dar uma analisada Ele deve estar preso nessas árvores Essas árvores aqui não foi uma boa escolha Essas árvores aqui, ó Porque ela... Tá vendo que eles estão presos lá? Essas árvores não é muito boa escolha Tá, vamos continuar matando aqui Bem fácil É, zumbizinho, mano Que zumbi fácil Tá, ele tá aqui Não Beleza Vamos continuar analisando Não, 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 não Eu acho que o mapa mais fechado É mais fácil dele spawnar, hein, velho O mapa muito aberto assim é meio difícil E também é muito grande Então é dificulto um pouco ele aparecer Ok, velho Olha o zumbi todo doido aqui, mano Tá, vamos aguardar Beleza Ali ele aqui, ó Beleza, ó Vocês viram que realmente ele tava travado, né Vamos só matar todos aqui Mata todos aqui Mata, mata, mata Aí, ó Eu acho que ele já morreu, ó Ele tá ali no chão, vocês viram? Tá, só deixa eu matar todos esses bichos aqui Que tá me atrapalhando Morreu, seus bichos safados Tá, deixa eu só pegar ele aqui Ele tá aqui no chão Você pode ver que aqui Matei, pronto Peguei, pronto Consegui o egg Simplesmente ele vai tá aí Spawnando em lugares aleatórios do mapa Eu não sei se ele spawna mais de uma vez Mas provavelmente sim Então deve ser bem fácil, né, cara Vocês viram que ele tava travado ali na árvore Beleza É simplesmente isso Vai no ZubiRush Procura ele aí Ele vai tá spawnando em qualquer lugar Aleatório aqui do mapa, ok Simplesmente isso Falou, fico deus No próximo vídeo Não esquece de ver o último vídeo aqui Que tá aparecendo agora Não, não tá aparecendo nada, na verdade Mas vai sair vários vídeos da Gainhunt hoje Então é isso Falou, tchau É nóis Fui